Imagina se o DNA da Kurama fosse colocado em um humano, então viraria tipo uma Kurama humanóide. Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Kurama, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2. E um super mega ultra 1. Conseguiram? Então agora fica com o Victor, super legal e mega divertido. Yes! Não, não, não! Você não vai me pegar não! O que? O que você falou? Tô aqui já! Sai daqui! Você não vai roubar meus olhos! Eu quero esses olhos, eles são muito raros! Sai daqui! Estilo fogo, jutsu, bafo de fogo! Você é muito lerdo! Me dá esses olhos! Mas que guitarra é essa aqui fora? Me dá esses olhos! Não, moeste com a moça! Então me entregue esses olhos! Estilo água, jutsu, tiro de água! Você tá indo atrás desse garoto, por que? Porque eu quero os olhos raros nele! Quer os olhos raros nele? Então tá aqui! Estilo fogo, jutsu, bola de fogo! Vou você ir pra lá, antes que a gente derrote você, rapaz! Não, não, senhorita! Eu vou embora! Que força! É muito forte! Garoto! Ele tava te importunando por causa dos teus olhos? Sim! Meus olhos foram descobertos que eu tenho um olho raro! Um mangue que o sharingan é muito raro! Hã? É verdade! Eles são diferentes, não é? Você quer ver, ó? Olha! Esse é o mangue que o sharingan! Que olhos diferentes! Eu nunca tinha visto isso na minha vida! Agora que eu ativei o mangue que o sharingan? Seu chakra absurdo de alto! O que que é isso? Bom, eu não sei se você notou, não é? Mas... Vamos entrar ali na sua casa, tem café? Eu gosto de café! Gosto de café? Gosto! Tá, tá legal! Vem comigo! Ainda bem que aquele rapaz foi embora! Ele era um perseguidor da aldeia da nuvem! Tem café aqui dentro mesmo? Hã? Um cafezinho, é? Uhum! Hum, tá legal! Caraca, eu quero muito! Parece ser bem cheiroso esse café! Deixa eu ver! Tá legal! Pega aqui um golinho! Vê se você gosta! Hum, deixa eu ver! Foi eu mesmo que fiz! Hum, tá bem gostoso, hein? Gostou? Nossa, bem bom! Mas me diz uma coisa! Você tem caudas, parece da cocô e você tem chakra gigantesco! Com o meu sharingan, consegui ver! Só vi isso em outros suquis e em biju isso aí, hein? Em outros suquis e bijus? É, você tem alguma coisa a ver com isso, é? Ai, como é que eu posso te falar? Não, eu não sou um tutsuki e também não sou uma biju! Pera, você não vai me transformar em um sapo, né? Você não é uma bruxa, né? Não! Não sou bruxa! Pode voltar aqui, não vê que eu te soubeu daquele rapaz? É verdade, você deu um socão! Você é tipo irmã da Tsunade, então? Também não! Então o que você é? Mas eu tenho uma força muito, muito, muito forte! Por quê? Bom, como é que eu posso te explicar? Ah, eu sou meio que um experimento, entendeu? Esper... Você é uma arma ninja, é? Ai, eu não queria falar essa palavra, mas sim! Eles me fizeram com uma arma ninja! Só que sabe o que eu fiz? Eu fugi! Você fugiu de lá? Sim, e eu me refugi aqui! Eu não quero ser usada com uma arma ninja de ninguém! Mas o que você é, então, basicamente? Tenta me explicar direito! Eu? Eu possuo o poder da nove caudas, da Kurama! Pera, então... Então, tecnicamente, você é um Jinjurik, então? Ah, eu não sou! Olha só, bem aqui fora! Então você é tipo a Kurama, só que em forma humana? Exatamente isso! Eu sou a Kurama em forma humana! Mas eu consigo também fazer uma coisa incrível! Deixa eu ver... Olha só o que eu consigo fazer! Você vira a Kurama gigantesca! É, eu consigo virar a própria Kurama! Você é... E tem a força igual! Igual! E aí, você gostou? Eu adorei! E você vive... E por que você vive aqui, tipo... Sozinha, isolada? Eu falei, eu não quero ser usada por ninguém, entendeu? E por que você vive sozinha aqui? Por que você não vai pra aldeia da folha? Provavelmente o Naruto ia gostar de conhecer você! Não! Não, eu não quero saber! Eles estão sempre atrás de mim! As pessoas que me criaram! Então eu prefiro ficar aqui, isolada de todo mundo! Isso é ruim! Isolamento, ficar sozinho nunca é bom! Você sabia, né? Pra mim é bom! Assim eles não me encontram e eu não vou fazer mal pra ninguém! Bom, eu posso fazer companhia pra você por enquanto! Você me ajuda a treinar o meu sharingan? É... Você? É claro que eu te ajudo a treinar! Eu sinto em você uma bondade, garoto! E eu vejo que você é uma pessoa muito boa! Ai, obrigado então! Vamos começar então? Hum... Tá legal! Quando você quiser, a gente treina! É, mas o que eu posso começar fazendo com o meu sharingan talvez? Hum... Então... O que será que seria bom pra começar o treino? Já que você tem um sharingan incrível, o que tal você desviar do meu ataque? Do seu ataque? É... Você viu que eu ataquei aquele rapaz bem forte, não é? Mas o que tem a ver isso com o sharingan? Ah, é verdade, né? O que tem a ver? Eu consigo ver tudo, né? É claro que sim! Então vamos lá! Sharingan! Pronto! É isso aí! Preparado? Vai! Tá legal! Vem aqui agora então! Desviou, hein? Aham, nossa! E que tal isso? Ah, agora tu foi esperto! Peraí mais um! Ai, caraca! Isso realmente é demais, hein? Vai, eu aguento o soco! Pegar aí você! Eu aguento o soco seu! Vai! Tá legal então! Vem! Caraca! Desviei de uma vez! Desviou mesmo! Viu? Você tá ficando muito forte! Tá legal! Vem aqui então agora! Agora eu dou soco! Eu não consigo acertar nenhum em você! É claro que não! Porque o meu sharingan tá treinando! Sua velocidade é muito alta! Nossa! Eu não consigo! Ai! 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 O que que aconteceu? Você tá bem? Ai, o que você fez? Ai, você me deu um soco! Ah, então a gente tava treinando! Você tava desviando! Mas do nada você foi acertado! Eu ia ativar o Suzano O na hora! Mas você me aceitou! Ai, ai, ai! Ah, a defesa suprema? É verdade! O Suzano O é muito forte que eu sei! Eu tenho o Suzano O! Só que eu só tenho a primeira forma! Eu tenho que ter mais chakra! Se bem que você conseguiu... Mas posso te falar uma coisa? Ah! Você tá muito forte! Você conseguiu resistir incrivelmente ao meu soco! Você tá muito, muito forte, garoto! É sério! Parece que perto de você eu fico mais forte! Não sei! É interessante, né? Eu também me sinto assim! Não sei porquê! Parece que a gente tem uma ligação! De... Talvez de poder, talvez? É estranho, não é? Ah, esquisito! Ah, você não quer mais um cafezinho? Ah, talvez! Tem lá embaixo? Ah, tá legal! Vem comigo, vem! Ai, nossa! Mas é sério! Da próxima vez que... Mas é sério, Trevor! Da próxima vez eu não vou me segurar, hein! Ah, tudo bem, tudo bem! Vem aqui, que aqui tem um cafezinho! Kurama! O que foi isso? Eu vejo alguém... Olha daí! Eu vejo ali fora... Alguma coisa... Espera! Espera! Espera, espera! Só um pouquinho, só um pouquinho, pera! Só um pouquinho, senhor! Madara, Uchiha! Esse... Como ele tá ali? Não é o Madara! Não é o Madara, Trevor! Não é o Madara? Esse... Esse é o cientista que me criou... Ai! Como? Como? Mas ele tem a aparência do Madara! Bom, você gostou, garoto! Ele usou o corpo! Ele tá usando o corpo do Madara? Você tá usando o corpo do Madara? Bom, eu estou usando o corpo dele! E eu quero essa Kurama! Para me vingar da Vila da Folha! Você é maluco, é? É, eu já te falei que eu não vou participar dos seus planos! Você é a minha criação! Ai, que que é isso? Corre! Corre! Não é possível! Chubaco tem ser... Corre, corre! Não é possível! Corre daqui, Trevor! Não, não... Não, não vou deixar essa coisa me puxar! Boa sorte! Não! Ai! Não! Tem que destruir isso! Não, não! Não! Eu não vou deixar essa coisa... Essa Kurama será minha! Ai, eu não deixo ela me pegar! Ai, Suzano! Você até que sou resistente! Eu vou tirar você daí, Kurama! Ah! Você saiu? Cadê esse Madara? Cadê? Cadê? Você... O que você fez com... Com ela, hein? Ai, eu tô muito fraca agora! Você tem um xeringã igual o meu clã, garotinho! Não é seu clã! Você não é o verdadeiro Madara! É claro que eu sou! Você não é o verdadeiro! Você é o cientista que criou essa Kurama! Por que você fez isso? Porque eu quero me vingar da Vila da Folha! Aqueles caras não merecem isso! Ai, ai, ai... Esses bastão... Você consegue sair daí, Kurama? Ai, eu tô tentando! Sai daí, Kurama! Você vai morrer, senão... Ah! Poder máximo! Conseguiu sair? Pronto! Eu consegui! Como se eu fosse deixar vocês fazerem alguma coisa, não é? Tá legal! Eu vou ter que usar a minha forma, então! Kurama, se você... Não! Cuidado! Vai! Usa... Mais alto, Kurama! É isso! Muito bem! É essa forma que eu quero mesmo! Ai! Eu tenho uma ideia! Kurama! Juntos! Agora então, juntos! O que esse garoto tá falando? Kurama com Suzano! Se fizeram meio que uma união de chakra, grande coisa! Kurama, junto, entendeu? Juntos! Urgão de coisa, é! Urgão de coisa, é? Beijo da ma... Urgão! Urgão! Urgão de coisa! A gente é muito forte dessa forma, Kurama! Ele não foi páreo pra nós Viu? Você viu isso? É por isso que eu tava meio que sentindo uma ligação com você, garoto É uma ligação espiritual, então, né? Basicamente Com certeza, só pode ser isso E agora a gente ficou muito forte E o poder dessa Kurama aqui Ela é muito forte Caraca E esse cientista não vai mais poder fazer maldade nenhuma Como ele queria ser um Madara, o Tia? Ele não tinha nem um pouco o poder do Madara Se tivesse o poder do Madara, provavelmente a gente nem conseguiria Nem estaria vivo, sabia? Ainda bem que não, mas nós somos muito fortes Por isso acabamos com eles rápido Viu? E não é que a gente acabou rapidão E a gente só solta um poder assim e... E a minha ca... A minha casa, garoto Foi mal A minha casa A gente pode ir pra Odeia da Folha, então Vamos? Odeia da Folha? Deixa eles não gostarem de mim Ah, vai gostar sim, vai Vamos pra Odeia da Folha, vamos Ai, tá bom, então Eu vou Já que esse cientista foi acabado mesmo, não é? Partiu a Odeia da Folha Partiu a Odeia da Folha Uma Kurama com o Suzano Chegando lá de boa Chegando lá de boa Chegando lá de boa Chegando lá de boa